E antes da dica de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 9 benefícios do óleo de palmarosa para a saúde. A palmarosa é uma espécie de capim pertencente à família do capim-limão. O aroma agradável da palmarosa, que é semelhante aos das rosas, já tornou a planta popular para a indústria de cosméticos como componente para a fabricação de sabonetes e perfumes. O óleo de palmarosa é um poderoso aliado para evitar infecções em geral, especialmente em feridas mais superficiais e funciona como antisséptico natural para limpar a região. Confira agora os 9 benefícios do óleo de palmarosa para a saúde. Propriedades antioxidante O óleo de palmarosa é um citofilático, o que significa que o óleo de palmarosa promove a renovação e o desenvolvimento das células. Contra bactérias O óleo de palmarosa é bactericida por natureza e inibe o crescimento de bactérias, matando-as. Óleo de palmarosa para a digestão A secreção de sucos digestivos no estômago é aumentada pelo óleo de palmarosa, promovendo assim a digestão. O óleo de palmarosa também ajuda na absorção dos nutrientes dos alimentos. Hidratante Essa é uma das propriedades calmantes do óleo de palmarosa. O óleo de palmarosa ajuda a reter a umidade nos tecidos e mantém o equilíbrio da hidratação. Óleo de palmarosa para o sono O óleo de palmarosa tem uma fragrância suave que acalma a mente. Você também pode polvilhar algumas gotas de óleo de palmarosa em seu travesseiro para um bom sono. Ele cura insônia e reduz nervosismo e raiva. Óleo de palmarosa para a pele O óleo de palmarosa tem propriedades antissépticas e pode ser utilizado para tratar acne e suas cicatrizes. Tratar dor muscular Quando usado externamente, o óleo de palmarosa é usado como um cataplasma que traz enorme alívio de problemas como Nefralgia, lumbago, ciática, reumatismo e espasmos. Regeneração das células O óleo obtido a partir de palmarosa grama também é conhecido por estimular a regeneração das células. Problema respiratório Referido como roixa Na medicina ayurvérgica, o óleo de palmarosa é um dos tratamentos naturais mais usados para tratar a tosse, bronquite, colite, dispepsia e distúrbios respiratórios. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!